Fala galera! Beleza? Bom, tempo atrás aí eu postei uns dois vídeos sobre a evolução dele. Florian James, né? O nome dele. E aqui eu tô postando mais uma atualização, terceiro vídeo, pra vocês terem noção ainda do quão o coque dele está evoluindo, esse é um red magma, ele tem aproximadamente uns 13 centímetros, 13 centímetros. Olha gente, esses negocinho aqui, que tá aparecendo aqui, isso não é sugiro não, isso é o vidro mesmo que tá arranhado. Mais pra frente eu vou providenciar um novo aquário, pra acomodar esse aquário ele é 180 litros, ele é tocado por um canister caseiro muito funcional que eu fiz, com sistema Overflow. Tem até aí no meu canal aí, o canister que eu construí. E, então, esse Flower Horn, eu não tô fazendo propaganda não, entendeu? Mas às vezes as pessoas podem comentam, perguntam, aonde eu adquiri, eu sou do Rio de Janeiro, e esse Flower, eu adquiri ele com o Fabio, o Fabio Flower Horn, é um dos caras bem conhecidos aqui no Brasil, no ramo de Flower, muito conceituado. Esse filhote aqui é o filhote do Capitão América dele, o grande campeão da Copa da Copa, aqui que teve aqui no Rio de Janeiro, e é o meu primeiro Flower, criei vários tipos de Ciclidium, mais Flower Horn, esse aqui é o primeiro. Então, quer dizer, tô gostando muito, o PH dessa água, eu sempre mantenho ele 7.2, entendeu? Amônimo, nitrito, nitrato, tudo zerado. E a alimentação, a alimentação que eu dou pra ele, é esse time aí, ó. Uma, uma ração que me chamou muito a atenção, foi essa Chituan. Ela é 4 em 1, 4 em 1. Ela é muito boa, ela tem para crescimento do coque, a outra é para melhorar o perolado do Flower Horn, a outra é para explodir mais a coloração vermelha, e a outra é para crescimento das nadadeiras. Quer dizer, tudo isso em uma ração. E eu tô gostando muito, ele tá desenvolvendo bem, vou ser sincero com vocês. O que me surpreendeu nem tanto, posso dizer assim que não é uma ração ruim, é muito boa, mas com essa ali, a Chituan eu tô tendo resultados melhores, entendeu? Sempre quando eu vou alimentar eles, eu faço sempre um mix, só que essa Chituan eu só tô, deixei as outras de lado, eu só estou oferecendo ela e esse Gamarus. Tudo com aplicação do Vita Plus Flower Horn. Esse, essa vitamina, ele é muito show, cara. Essa daqui ó, Vita Plus Flower Horn. E essa daqui também ó, essa daqui é a base de alho. Ela previne seus peixes de várias, várias doenças, principalmente o Flower, que ele tem uma sensibilidade muito grande, entendeu? Para adquirir parasitas intestinais. Então, essa vitamina que é a base de alho, ela ajuda muito como prevenção. E o Vita Plus, creio que todo mundo conhece, né? Ele acrescenta as outras vitaminas que as rações não tem. Então, é super recomendado. Todo esse time aqui eu comprei com Marcelo Jorda, da meuspeixe.com. O cara entende muito, entende muito mesmo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para vocês dar uma pesquisada lá. Teve alguns amigos que estavam comprando no Mercado Livre. Isso serve até de um alerta para vocês. E eles estão falsificando muito essas rações importadas, entendeu? Estão falsificando muito. Então, quem já tem seu vendedor de confiança, entendeu? Beleza. Agora, quem não tem, é bom ficar de olho. Entendeu? Eu cheguei até comprar aqui no Mercado Livre. E essa chituã e os outros medicamentos, e umas outras equipes que eu tenho aqui de reserva, eu comprei com esse Jorda. O cara vai te dar uma aula. Você perguntar sobre a ração, o que que ela faz, qual é o recomendado para o seu peixe, o cara vai te dar uma aula. Cara, é muito bom. O cara entende muito. Mas, enfim, o foco é ele. Então, está aí, cara, a terceira parte do vídeo. Espero que vocês gostem aí. Está aqui meu Red Magma, Flau Eorn, Flau Eorn, Gênesis, né? O meu primeiro, no princípio. Essas borrinhas de gudis aqui, eu coloquei aqui, eles ficam arrastando isso aqui, de ponta a ponta. Fica levando ela, empurrando ela. Aquela bomba ali, ali ficava uma bomba de circulação, e ela parou de funcionar, não sei porquê. Então, eu resolvi fazer, adaptar essa bomba submersa, só para ajudar quando, quando fica algumas sujeirinhas aqui pelo meio. Mas, se bem que nem precisa. Porque todas elas elas vão sendo lá direcionadas para aquele cano, lá onde joga para o camista. Valeu, galera! Quem gostou aí do vídeo aí, entendeu? Dá um ok aí, quem não gostou, também dá, classifica lá, entendeu? Qualquer comentário aí, qualquer dúvida ou sugestões, entendeu? Deixa aí nos comentários aí. Abraço a todos aí, fiquem com Deus!